Arcoforte foi um dos maiores guerreiros dos Elfos Cinzentos, o melhor arqueiro e o maior caçador de seu tempo. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Beleg e Arcoforte, já deixe seu like aqui embaixo, deixe sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Beleg, em Sindarin, significa poderoso, magno. Seu apelido era Cthalion, que significa Arcoforte, em referência à sua arma principal e habilidade no arco. O Grande Arqueiro Beleg era um capitão dos Guardiões das Marcas de Doriath. Os Guardiões das Marcas eram Lathrin, ou seja, Sindar de Doriath. Sua função era guardar as bordas da Floresta de Doriath, incluindo locais como Airen-Uyal, os Alagados do Crepúsculo. Sendo um capitão dos Guardiões, Beleg geralmente ficava fora, cuidando das fronteiras norte do reino, perto de Brethil, Dinbar e Nandungortheb. Beleg ganhou a alcunha de Arcoforte devido ao seu arco chamado Belthronding. Era um poderoso arco preto feito de teixo. Além dele, Beleg carregava uma flecha chamada Dailir. Sempre que Beleg atirava Dailir com Belthronding, ele a encontrava intacta. No entanto, essa flecha só aparece na primeira versão da Balada dos Filhos de Húrin, que está no volume 3 de A História da Terra-Média. A flecha foi quebrada quando Beleg caiu sobre ela enquanto carregava Túrin. Quando Beleg saía de Doriath, quase sempre ele ia acompanhado de Mablung. Eles foram juntos, por exemplo, para Amerith Adderthad, a Festa da Reunião, que tinha sido celebrada por Fingolfin, sobre a qual eu falei lá no TT nº 163. Os dois Guardiões foram os únicos Lathrim a participarem da Nirneth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Thingol só permitiu que eles fossem contanto que não servissem aos filhos de Fërnor. Por isso, eles se juntaram à hoste de Thingol. Como nós vimos lá no TT nº 130, sobre Beren e Lúthien, Beleg fez parte do grupo liderado pelo Rei Thingol que caçou o Grande Lobo Karcharoth. Também participaram da caçada Mablung, Beren e Huan. Posteriormente, Beleg acabou se tornando um grande amigo de Túrin Turambar, e assim acabou enredado em seu trágico destino. Túrin e seus companheiros vinham das Montanhas Sombrias e entraram em Brethil. Exaustos, adentraram nos labirintos do Cinturão de Melian e chegaram à beira da morte. Beleg estava caçando naquela região e sua trompa foi ouvida pelos viajantes desesperados. Eles gritaram e Beleg foi ao seu encontro. Beleg olhou o menino Túrin e se apiedou dele. Mais tarde, Beleg levou Túrin para a presença de Thingol. Túrin, cuja história será contada em vídeo próprio, cresceu em Doriath e recebia notícias de sua mãe e irmã, até que uma vez os mensageiros não voltaram do norte. Túrin ficou sombrio e então pegou a cota de malha, espada e o elmo de dragão. Fui lutar nas marcas de Doriath e a partir de então se tornou companheiro de armas de Beleg. Quando Túrin saiu de Doriath, Beleg recebeu permissão de Thingol para ir atrás dele no exílio e levar o seu perdão na volta. Depois de muito vagar por Beleriand, Beleg foi capturado pelos proscritos de Túrin, que pensaram que ele fosse um espião, por isso o trataram mal. Túrin estava fora e quando voltou ficou com remorso e prometeu que daquele dia em diante nunca mais faria guerra ou pilhagem contra quem não fosse servo de Angband. Beleg falou a Túrin que Thingol o perdoava e que ele poderia voltar a Doriath. Mas Túrin negou o perdão. Beleg foi para Doriath contar sobre Túrin e pediu permissão a Thingol para cuidar dele e guiá-lo. Então Thingol deu a Beleg licença para fazer como desejasse e disse Beleg Cuthalion, por muitos feitos mereceste meus agradecimentos, mas não menor entre eles foi achares meu filho adotivo. Nesta despedida, pede qualquer dádiva e não vou negá-la a ti. Peço então uma espada de valor, disse Beleg, pois os orques agora surgem numerosos e próximos demais para que eu use só o arco, e a lâmina que tenho não é páreo para a armadura deles. Escolhe o que quiseres de tudo o que tenho, disse Thingol, exceto apenas Arangruth, minha própria espada. Então Beleg escolheu Anglashel, e essa era uma espada de grande valor e tinha esse nome porque fora feita de ferro que caíra do céu com uma estrela cadente. Podia cortar todo o ferro tirado da terra. Uma única outra espada na Terra-média era semelhante a ela. Tal espada não entra nesta história, embora tenha sido feita do mesmo minério e pelo mesmo ferreiro. E esse ferreiro era Eol, o Elfo Escuro, que tomou por esposa Arethel, irmã de Turgon. Deu Anglashel a Thingol como tributo e de mau grado para ter licença de habitar em Nan Elmoth. Mas seu par, Anguirell, guardou consigo até que lhe foi roubada por Maeglin, seu filho. Mas quando Thingol virou o cabo de Anglashel na direção de Beleg, Melian olhou para a lâmina e disse, Há malícia nessa espada. O coração sombrio do ferreiro ainda habita nela. Não amará a mão que serve, nem ficará contigo por muito tempo. Mesmo assim vou empunhá-la enquanto puder, disse Beleg. Melian deu a Beleg ainda uma dádiva, o Lembas, e ele poderia dividi-lo com quem quisesse, ou seja, com Túrin. Beleg voltou para seu posto nas Marcas do Norte e ali muito usou Anglashel contra os Orques. Quando o inverno chegou, ele partiu para encontrar Túrin. O Amunruth estava coberto de neve e lá apareceu Beleg em meio aos proscritos, de grande porte e peso e com manto e capuz brancos. Beleg levou para Túrin o elmo que estava em Dimbar. Arco forte então começou a viver com Túrin e os proscritos. A área de Talath Dirnen, ao redor do Amunruth, entre o Teiglin e as bordas de Doriath, passou a ser conhecida como Dor Cuarthol, terra do arco e do elmo. O nome vem do grande arco de Beleg e do elmo de Hador de Túrin. Juntos, os dois capitães lideravam os proscritos na defesa da região contra os Orques de Morgoth. Eles reavivaram a fama que construíram quando lutaram juntos em Dimbar. Seus feitos se espalharam por toda Beleriand. Os Orques se amedrontaram. Mas Morgoth percebeu que um deles era o filho de Húrin, e por isso enviou espiões que acabaram pegando Mim. Mim, o anão miúdo, traiu os proscritos para os Orques. Ele encontrou Beleg caído e tentou matá-lo com Anglashel. Mas arco forte conseguiu extrair a espada dele e golpeá-lo. Apesar de muito ferido, Beleg era um elfo poderoso e um mestre na arte de cura. Os Orques tinham levado Túrin, e Beleg partiu em seu encalço. Djamonruth foi em direção das Travessias do Teiglin. Cruzou Brithiach e viajou por Dimbar rumo ao Passo de Anach. Em Taur no Fuin, Beleg encontrou um elfo em condições miseráveis. Era Gwyndor, que foi escravizado por Angband. Beleg lhe deu lembas. Essa cena foi desenhada por Tolkien, na pintura onde é possível ver Gwyndor caído e Beleg com Anglashel chegando perto dele. Gwyndor seguiu com Beleg até Anfalglith e acharam os Orques com Túrin num vale. Enquanto todos dormiam, Beleg atirou flechas nos lobos que estavam de sentinela. Encontrou Túrin e ele e Gwyndor cortaram as amarras. Beleg sacou Anglashel para cortar os grilhões que prendiam Túrin, mas a lâmina deslizou e acabou picando o pé de Túrin. Ele despertou repentinamente com uma mistura de fúria e medo, e viu apenas um vulto inclinado com uma espada. Saltou para ficar de pé com um grito, tomou Anglashel de Beleg e acabou matando-o, pois pensava que era um inimigo. Mas enquanto estava ali, achando-se livre e pronto a vender caro a vida contra inimigos imaginados, veio uma grande chispa de relâmpago acima deles, e à luz dela Túrin olhou para baixo e viu o rosto de Beleg. Então ficou parado feito pedra e em silêncio, encarando aquela morte horrenda, reconhecendo o que tinha feito. E tão terrível era seu rosto, iluminado pelo relâmpago que chamejava à volta deles, que Gwyndor, temeroso, lançou-se ao chão e não ousou erguer os olhos. Os orcs despertaram e começou uma pesada chuva com vento. Túrin apenas ficou sentado sem reação ao lado do corpo do amigo morto. Na manhã seguinte, Gwyndor e Túrin colocaram o corpo de Beleg numa cova rasa, e ao lado de seu corpo, o arco Belthronding. Gwyndor pegou a espada e não a enterrou junto, pois achou melhor que ela fosse usada contra os servos de Morgoth. Beleg foi morto pelas mãos daquele a quem mais amava. Aquela tristeza ficou gravada no rosto de Túrin para sempre. Gwyndor guiou Túrin para longe. Em Æthel Ivrin, as fontes do rio Narog, Gwyndor instigou Túrin a voltar ao normal, pois aquelas águas eram protegidas por Ulmo. Túrin voltou a si e compôs uma canção para Beleg. Ele a chamou de Larek u Beleg, a canção do Grande Arco. Gwyndor guiou Túrin até Nargostrond. Quando Túrin oferece sua vida a Gúrthang, que era Anglashel reforjada, a arma lhe falou em resposta. Sim, beberei o teu sangue com alegria, para que eu possa resquecer o sangue de Beleg, meu mestre, e o sangue de Brandir, morto injustamente. Matar-te-ei rapidamente. Matar-te-ei rapidamente. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história do maior caçador dos dias antigos, Beleg Cuthalion, morto tragicamente pelas mãos do melhor amigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta nosso fanpage no Facebook, siga nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, que é sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!